O técnico campeão da Copa Miqueleto aqui, o Roque. Roque, parabéns primeiro aí. O que o time mostrou hoje, o time aguerrido. Muito bom o seu time, parabéns. Dá um recado aí pra galera, torcedores aí do Siqueira Campos. Não, o time nosso é tudo parceiro, time de amigo. Jogaram bola, só sabe jogar bola, nosso time não bate ninguém. Limos pra ser campeão mesmo. E parabéns pro time do Ademir também, né? Jogou bola, os times só jogaram bola. Parabéns pra todo mundo. O Alva, o Waldir. Eu acho que parabéns pra todo mundo. Estamos lutando pra ser campeão. É o que vimos fazer. Tá aí o Roque, treinador da equipe do Siqueira Campos. Parabéns, Roque. Não, obrigado. Mandar um abraço pra alguém aí, Roque? Não, especial um abraço aí pros Piada de Colombo, que vieram aí torcer pra nós. E pro Batata, que veio lá do Sique. Ah, pra todo mundo aí que vieram torcer pra nós. Um parabéns pra eles. E muito obrigado pra todo mundo aí. Beleza? Valeu, obrigado, Roque. Tá aí o técnico campeão do Siqueira Campos, Roque.